Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Priscilia Maguti do canal Fava de Baunilha e neste vídeo eu vou fazer com vocês este lindo chaveiro de doguinho. Você tem a oportunidade de adquirir esses e outros incríveis itens de crochê que compartilho aqui no canal. Ao fazer isso, você estará me apoiando e incentivando a continuar criando novos conteúdos gratuitos para vocês. Existem duas formas de ajudar, tornando-se membro do canal ou adquirindo qualquer produto da minha loja na Helo 7. Se você mora no Brasil, é só acessar a minha loja em helo7.com.br barra Fafa de Baunilha Artes. O link está disponível na descrição deste vídeo. Eu trouxe um novo modelo de tutorial aqui para vocês, deixando a receita na tela e gravando somente as partes essenciais. Então deixem depois aqui embaixo nos comentários o feedback de vocês, se gostaram ou não. Eu espero que vocês gostem. Boa aula! Tchau! 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 Tchau!